Oi, hoje a gente vai montar a nossa árvore de Natal. Calma que não vai ser assim tão fácil. A gente vai mostrar como que a gente vai montar, porque ó, tá vazio esse cantinho e a gente pensou em colocar a árvore de Natal bem aqui, porque aí lá da rua dá pra ver as luzinhas piscando, acho que vai ficar super fofo e bem no clima de Natal. E hoje tá começando o Vlogmas, que é o especial de Natal da Pathy Sublinhando e vai ter vídeo todo dia aqui no canal até dia 25 de dezembro. Acho que vai dar certo, torçam por mim e eu tô muito animada com essa ideia. E a primeira pessoa que me deu essa sugestão foi uma seguidora que é super engajada, ela sempre tá comentando, que é a Camille, ela que sugeriu, ela falou assim Pathy, eu sei que você gosta muito desse clima de Natal, então por que você não pensa em fazer Vlogmas? Eu não tinha pensado ainda, depois que eu vi a mensagem que a Camille mandou, eu fiquei super animada e aí eu falei pro Lucas, o Lucas falou assim meu, vamos, a gente consegue. E aí eu falei, será que a gente consegue? Luquinhas falou que... Consegue, bora. Então, tá começando oficialmente o Vlogmas, dia 1º de dezembro e hoje a gente vai montar a nossa árvore de Natal, que foi uma doação barra emprestada da minha mãe. E aí como é que vai funcionar aqui os Vlogmas? Todo dia vai sair vídeo, não necessariamente vai ser vlog, vai ser algum vídeo aqui no canal, pode ser de papelaria, de ilustração, vocês me falaram lá no último vídeo que vocês queriam ver vídeo de animação, então eu vou tentar trazer aqui pro canal, não prometo, porque eu ainda sou muito insegura com isso, mas pode ser que o Luquinhas me ajude e a gente consiga fazer um vídeo legal. Então já deixem aqui nos comentários sugestões de vídeo que vocês querem ver aqui no Vlogmas, porque eu vou precisar de ideia e eu sei que vocês arrasam aí nas sugestões. Então bora lá, olha só, eu já estou aqui com todos os meus equipamentos natalinos, a árvore tá aqui, os enfeitinhos, pisca-pisca aqui também. Eu ainda nem abri as coisas, eu nem sei se eu sei montar uma árvore de natal, porque eu nunca montei sozinha, mas o Luquinhas é muito experiente e ele vai conseguir. Brincadeira, a gente vai se ajudar e vai dar tudo certo. E se você gosta do conteúdo que eu posto aqui no Sublinhando e quer me apoiar, já se inscreve aqui no canal, porque a gente chegou nos 97 mil inscritos e a gente tá torcendo muito pra que até 2021 a gente consiga chegar nos 100 mil inscritos. Então bora que esse vlog mais vai fazer a gente chegar, né? É difícil, mas se você ajuda a gente, a gente consegue. Seja elevado no seu microfone. Eu dubo a minha voz. Isso, tá bom, ótimo, gostei. Então bora lá, se inscreve aqui, já deixa seu like e vamos começar a temporada de vídeo todo dia com talvez tema natalino, talvez não, aqui no canal. Acabamos de liberar aqui espaço, porque a árvore é grande e deixa eu mostrar, ó. Eu não acho que é tão grande assim. Eu acho que é sim, eu tenho a impressão que ela é, porque é a árvore da casa dos meus pais. A minha mãe, gente, ela é decoradora oficial de todas as datas especiais, datas comemorativas, e a minha mãe arrasa nas decorações e todo Natal ela faz uma decoração muito diferente. Ano passado, a minha mãe fez uma decoração de dinossauros, porque meu irmão escolheu, meu irmão que escolhe o tema e a minha mãe que se vira. Não sei por que é assim, mas virou tradição. E aí ano passado, a minha mãe fez tudo com temática de dinossauro e ficou super legal com os dinossauros subindo na árvore. Minha mãe é muito criativa e aí ela sempre tem muita coisa de todas as datas, tipo Halloween, Páscoa, ela sempre tem muita coisa. E aí esse ano eu perguntei, mãe, você não tem uma árvore pra me emprestar, não? Porque, gente, eu fui ver preço de árvore, é muito caro. Eu pensei que tipo com 200 reais eu comprava uma árvore top com os enfeites já, mas não, é muito caro. E aí minha mãe tem duas árvores, não sei porquê, mas ela tem duas árvores de Natal. Aí ela ia usar uma e aí a outra ela não ia usar, então ela me emprestou. E olha só que fofo. Ela escreve, ó, Feliz 2015, Feliz 2016, 2017, Feliz Ano Novo, Feliz Natal. E aí a gente vai escrever aqui, Feliz 2021, né? Pra registrar. Bom, então é isso, ó. Temos, então, árvore, espuminha pra cobrir os pés da árvore. Você sabe o que te espera aqui ou não? Não faço ideia. Eu já montei a árvore com a minha mãe, mas a minha mãe fazia tudo basicamente, eu só colocava os enfeitinhos pra minha mãe dizer que eu participei de alguma forma, né? Mas eu nunca fui de montar muito. Mas ela é toda, tipo, desestruturada, tem que encaixar os negócios, certo? Gente, o Luquinhas é conhecido por... Montador oficial de árvore de Natal. Mentira, ele é conhecido por ter montado a minha escrivaninha com a gaveta ao contrário. Então, o que a gente pode esperar aqui? E sua cadeira? Eu tinha montado ao contrário. É verdade. Gente, o Lucas conseguiu montar uma cadeira ao contrário. Não sei como. E, ó, enfeitinho de Natal. Eu peguei esses. Eu não sei se é suficiente. Acho que deve ser, né? Gente, a minha mãe tinha, tipo, lilás, rosa, branco, prata, dourado. Aí eu peguei esse daqui que é mais neutro. E tem umas estrelinhas também. Achei bem bonitinho. E, fora isso, eu tenho os outros enfeitinhos. Eu esperei que eu vou pegar. Olha que fofo. Eu ganhei esses enfeitinhos aqui bordados à mão pra colocar na minha árvore do bordado da guria. Eu vou deixar o Insta aqui pra vocês irem lá conhecer. E ela aceita a encomenda. E eu achei muito fofo. Inclusive, essa é a primeira árvore de Natal que a gente monta em família. Deixou ainda mais especial. E agora eu vou ajudar o Luquinhas porque eu tô vendo ele aqui com uma cara de interrogação. Eu jurava que você ia falar. Essa é a primeira árvore de Natal que a gente monta em família, então deixa o seu like. Você tá pedinte hoje, hein? Tem que chegar nos 100 mil inscritos. Tem que chegar. Gente, uma das metas que eu coloquei pra esse ano era chegar em 100 mil inscritos no canal e 200 mil no Instagram. Acho que no Insta não vai chegar, mas aqui no canal eu tenho fé que pode chegar, hein? É isso. O Luquinhas tá só desmontando aqui. Você sabe o que você tá fazendo? Você tá, tipo, separando por tamanho. Não. Não? Tô só... É tudo igual aos tamanhos. Ah, é? Não deve ser, né? Porque a árvore é assim. É. Não sei como é. Ó, pra quem nunca montou árvore de Natal eu tô achando até que tranquilo. Eu achei muito legal porque ele tem, ó, as letrinhas e cor também. Ele dividido por cor. Aqui fala alguma coisa, Vida, ou não? Fala, C. Aonde? Ah, tem aqui, tem. C em cinza. É, então, por exemplo, ó. Esse daqui é o A. E aí ele começou aqui embaixo no F, aí E, e aí vai subindo. Fala na ordem. F, E, D, C, B, A. Aí. E aí eu achei bem fácil. Você achou que era mais difícil? Eu achei que ia ser muito mais difícil. Eu também, eu achei. Certeza que vai ter uma parte muito tensa e a gente vai falar, nossa, me arrependi de falar que era fácil. Claro que não. Ó, meu Deus. Que Natal. Tá muito lindo. Gente, essa árvore é muito bonita. E aí eu coloquei ali, né, que minha mãe emprestou esse negocinho que imita a neve. E eu tava falando com o Luquinha antes que é muito engraçado isso, né, aqui no Brasil, né, de uma árvore com neve, sendo que tá um baita calor. Tô suando aqui de camisa, né. Mas eu falei pro Lucas, Lucas, a gente vai colocar uma camisa aqui vermelha pra ficar igual e pra simbolizar o Natal, entendeu? E a gente tá assim, ó, suando. Mas eu achei super tranquilo de montar e ficou linda. E aí a gente vai precisar o aspirador. Agora a gente vai colocar, né, pisca-pisca e alguns enfeitinhos. Mas, ó, ela sim nem precisa de muito enfeite. Só que esses daqui eu acho que vão ficar, tipo, mais elegantes, sabe? A gente colocou aqui o pisca-pisca, que tem esse formato, que ele parece tipo umas gotinhas caindo. E aí não tinha muitos. A gente colocou mais embaixo e aqui. Não sei se dá pra perceber que em cima não tem. Será que dá, gente? Acho que não, né? Mas, ai, ficou tão fofo, gente. Tô muito feliz. É muito gostoso montar árvore. Agora a gente vai colocar esses enfeitinhos, que eu acho que é só de encaixar. Mãe do céu, o que que é essas coisas aqui, ó? Cheio de furinho. Ai, que agonia. Mas é bonito quando juntar tudo, ó. É tipo umas estrelinhas, bem fofinho. Terminamos a nossa árvore de Natal. Ó, meu Deus. Gente, que coisa mais linda. Eu estou apaixonada por uma árvore. E essa árvore é nossa. Olha só, é muito fofo. Ficou muito legal. Quando a gente estava montando, a gente montou a árvore e aí pensei, tipo... Ah, já tá bom, sabe? Porque ela é toda flocadinha, assim... Eu já tenho bastante coisinha. Tem até uns... Como chama isso? Pinha? Pinha, né? Não sei. Tem até essas pinhas aqui secas na própria árvore. Você assumiu que é pinha. Ah, eu acho que é pinha. Tipo, já tá colado, sabe? Tem até uns galinhos com umas bolinhas. Tudo da árvore. E aí eu pensei, nossa, se eu colocar, acho que vai ficar muita informação. Mas não, ficou tipo mais cheinha. Com os negocinhos. E a gente ficou tão fofa. Tipo, bem delicadinha. Aí eu coloquei, ó. Essas estrelinhas aqui, gente. Não me perguntem da onde são. Porque eu não sei. Eu acho que é acervo pessoal da dona Sibeli. Minha mãe. Eu não sei onde ela comprou. Essa árvore é de 2013, né? É, no mínimo, né? Porque tem Feliz 2014 ali na caixa. Então, não sei onde é nada, assim. Eu só sei onde é os nossos nominhos aqui bordados. Que é do bordado da guria. Que eu vou deixar aqui pra vocês. Quem quiser encomendar. Aí eu coloquei os bordadinhos bem na frente, espalhadinhos. A estrela maior eu coloquei no topo. E aí ficou assim. Aí tem, ó. Tem essa estrela. Essa estrela aqui de madeirinha. Tem essas bolinhas aqui irregulares. As bolinhas, ó. Elas não tem nem penduricalho. Eu só venho e encaixo aqui. Por enquanto, o Chico não fez nada. A gente espera que não faça, mas eu acho que não. Não vai fazer, não. O Chico é bem de boa. Talvez, quando ele quiser chamar atenção, ele vai ali nos galinhos brancos e começa a morder um pouquinho. Aí eu coloquei a espuminha branca e a gente colocou esse tapete que tava na casa dos meus pais. Que eles lavaram para nós. Muito obrigada, pais. Porque eles têm um quintalzão. Eles têm um quintalzão a eles lavaram aqui. E a gente colocou, finalmente. E ficou muito aconchegante. Olha. Oh my God. Tá muito fofo. Vida, vai, desliga a luz. Vamos ver. Ai, tudo. Tudo para todas. A gente tá querendo ir passear com o Chico só pra ver como fica do lado de fora. Então, pra começar com chave de ouro, esse foi o primeiro vídeo aqui do canal montando a nossa árvore da família. Primeiro vídeo do canal? Ai, meu Deus. Primeiro vídeo do vlogmas. Nem começou o vlogmas, já tô doida. Primeiro vídeo do vlogmas da Subli, edição especial de Natal. O vídeo todo dia até dia 25 de dezembro. Montando a nossa árvore da família Patiluca Chico. Você gostou? Eu adorei, sério. É muito gostoso o processo de estar montando a árvore. A gente vai deixar a árvore até o ano que vem. Não. Droga. Droga. Mas é isso. Não se esquece, já se inscreve aqui. Já vai dividindo aí com as suas amigas, com seus amigos. Que vai ter vídeo todo dia aqui no canal. E deixem sugestões, porque eu vou ler todos os comentários e vou dando coraçãozinho também. E é isso, gente. Então, amanhã a gente se vê de novo aqui no canal. Porque vai ter todo dia. Sábado e domingo também. Sábado e domingo também, né? Também. Socorro. A gente consegue. Então, um beijo. Vejo vocês até amanhã. E tchau. Merry Christmas!